Salve, salve, Grado Esporte! No ar mais um programa é Show Esportes. E eu estou aqui num ambiente muito saudável, onde você vai conhecer hoje o trabalho de uma pessoa que veio para a cidade e é apaixonada pelo corpo humano, pelo movimento do corpo humano. Tanto é que ela foi lá e criou uma marca que você vai estar começando a conhecer agora. Tem pessoas que já conhecem, que está com ela faz tempo. Mas você que não conhecia, vai conhecer hoje, que é a professora Andréa Salvador, professora, doutora. É uma das titulares da Faculdade de Peruíbe e ela faz esse trabalho com a gente, junto com a ED. E com o Departamento de Esportes, um trabalho de corpo com as pessoas, principalmente da terceiridade. É uma alegria total. E você vai acompanhar também com a gente algumas imagens do que ela faz. E aí, se você falar, olha, puxa, eu quero participar disso, a gente vai deixar os contatos, que ela vai estar aqui comigo e ela vai explicar a você como é que faz, como é que funciona, qual o benefício. E você vai dizer, olha, eu quero estar junto nesse programa. Então, você vai conhecer hoje a história, aqui um pouco da história, da professora, doutora Andréa Salvador, do Corpo e Movimento. Essa turma bacana, essa turma alegre que faz aí, né, essa movimentação e gera muita saúde, né, para o seu próprio benefício. Então, daqui a pouquinho, ó, eu vou fazer um clique assim e ela vai estar aqui comigo, para que você possa conhecer um pouquinho do trabalho dessa profissional aqui na nossa cidade. E olha, e logo, logo, tem muita novidade para você também dentro do programa Show Esporte. Muito bem, ó, eu estou aqui, a professora já está lá no seu, eu vou atrapalhar, eu vou atrapalhar um pouquinho aqui, ó, eu vou atrapalhar um pouquinho o exercício dela, tá? Mas isso é por uma boa causa, tá certo? Professora Andréa Salvador, olha só, eu estou, todo mundo fica procurando ela, né, mas aí eu falei, não, vamos lá que eu vou pegar essa moça aí, nós vamos conversar, para ela contar um pouco da história dela, né, e sobre essa paixão que ela tem pelo corpo, né, em trabalhar com o corpo e fazer com que as pessoas tenham também o prazer, né, de se entender, de se entender internamente com os exercícios que você tem. Então, está aqui, para você que não conhecia, está aqui a doutora, professora, doutora Andréa Salvador, titular absoluta da Faculdade de Peruíbe aqui, quero mandar um grande abraço ao Fred, ao Aderbal, da Faculdade de Peruíbe, que não se recebeu muito bem, tá? E está aqui, ó, a sua moça, né, de ouro, que vai falar com a gente hoje, para que você conheça um pouquinho sobre o trabalho dela. Muito prazer, é um privilégio estar conversando com você, e você vai mostrar um pouco para a gente do seu trabalho, da sua paixão, que é o corpo. É isso mesmo, prazer, obrigado pelo convite, e é isso aí, vamos conversar. Vamos lá, né, vamos lá. Andréa, conta para a gente, como é que você começou com essa questão de descobrir, realmente, que a sua vocação era tratar do corpo? Qual é a sua história de início da sua carreira, realmente, e ter esse brilho que você tem hoje, em fazer com que as pessoas que a gente acompanha tenham um prazer imenso de estar com você? Foi assim, já começou lá em São Paulo, que eu moro aqui, vai fazer quatro anos ainda, e eu comecei a participar da CD, fui conhecer como era o trabalho, e aí me despertei para a fisioterapia, porque para a educação física eu não tinha muito tiro, porque eu não sabia falar em público, não gostava, tinha muita vergonha. E hoje em dia eu só sobrevivo disso, né, só dou aula o tempo inteiro. Fui fazer faculdade de fisioterapia, trabalhei muito tempo com criança, mas aí foi chegando perto do finalzinho, fui me apaixonando pelos idosos, pela geriatria, pela reumatologia, ortopedia, mas como eu já tinha a questão da dança muito forte, muito envolvida e muito presente, uma orientadora chegou para mim e falou assim, por que não começar a juntar as duas coisas e usar a dança como terapia? Aí no finalzinho da faculdade eu fiz minha tese, minha primeira tese falando sobre dança-terapia, deu super certo, e foi aí que começaram a abrir os caminhos para a Unifesp. Essa mesma orientadora me colocou dentro da Unifesp, a gente conversou tudo e aí a gente participou de um programa, que eram só seis fisioterapeutas por ano que entravam lá na Unifesp, no departamento de reumatologia, e eu comecei a desenvolver então esse projeto de dança para pessoas reumáticas. Então fibromialgia, lombalgia, artrose, voltado para essa área. Fiz a especialização, eles começaram a gostar do meu trabalho, me convidaram para o mestrado e eu fui ficando. Enquanto isso eu ia fazendo pilates, ia fazendo outros cursos de capacitação, até conseguir chegar lá na Unifesp e no doutorado. Tudo isso em São Paulo, você fez tudo em São Paulo, aí você foi indo, foi indo, a paixão começou, e aí você falou assim, bom, agora eu vou lá para Peruíbe, que eu conheço aquele lugar, lá eu vou lá para Peruíbe, foi isso? Foi, eu já vim aqui como veranei, eu já conhecia bastante Itanhaém, sempre gostei muito da cidade. Aí os meus pais falando assim, bom, agora chegou a hora da gente descansar, vamos mudar para lá. Como eu não queria ficar sozinha, e já conhecia Peruíbe e tudo mais, eu falei assim, por que não? Se é a cidade da eterna juventude, deve ter bastante mercado de trabalho, acredito que eles vão gostar do trabalho que eu vou oferecer. Maravilha, então agora, vamos ver o seguinte, dá uma olhadinha, a gente tem uns vídeos do que a Andréia faz, ela faz alguns vídeos, tem no YouTube, depois você vai procurar também, dá uma olhadinha no trabalho que ela tem realmente nessa paixão pelo corpo, dá uma olhadinha só no vídeo. Fitomas mais comuns da fibromialgia, dor difusa, perturbação do sono, cansaço ou fadiga e alteração do mundo. Então esses quatro fatores, dor há mais de três meses, são os principais na fibromialgia. Então achar que a fibromialgia só causa dor é mentira. Tem outros fatores também. Opa! Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, você viu mais um pouquinho do trabalho dessa professora, que, olha, se trabalha uma pessoa com prazer, a gente acompanha, sabe que é a professora Andréa. Então, você fica ligadinho, porque no final ela vai deixar o endereço, os telefones, para que você que não conhece, que quer ter essa oportunidade, venha, venha fazer parte dessa alegria que são as pessoas, que transmitem essa alegria também, e ela vai falar um pouquinho do que é essa marca, que ela foi lá, verificou e criou essas laranjinhas. Sabe como eu conheci a professora Andréa? Um dia eu estava na Praça da Matriz, e aí eu vi, eu cheguei lá para tomar um café, quero mandar um grande abraço ao Sr. Milton, da Parceira da Praça, grande parceiro da gente. Fui tomar um café com o Sr. Milton, da Parceira da Praça, e aí eu vi um barulho lá na praçinha, uma maluca pitando, gritando lá, e um monte de pessoal, tudo lá de laranja, dançando, gritando e tal. Falei, mas quem que é essa maluca que está aí pitando, fazendo barulho na frente da igreja, que desrespeito, né? Mas não, era um trabalho bacana, uma alegria incrível, aí saiu na rua, caminhando com o pessoal, ia pitando e tal, tal, tal. E aí, gente, para mim era uma maluca que pitava lá e tal, tal, tal. E aí a gente começou a trabalhar, fazer o serviço pela AED, quero mandar um grande abraço aqui ao Departamento de Esporte, nosso diretor de esporte, Ricardinho, um abraço e muito obrigado aí pelo apoio ao esporte da Prefeitura Municipal de Peruíbe, um grande abraço ao doutor Luiz Maurício, nosso prefeito, quero mandar um abraço especial também, um cara que faz muito pra gente, é um batalhador também, o vereador Paulinho da TV, Paulinho, obrigado pela parceria, tamo junto, hein, velho? E assim, o Departamento de Saúde também, né? Muito obrigado também. Aí, a maluca que eu tinha conhecido lá, que eu tinha visto, aí a gente começou a trabalhar, ela veio trabalhar na AED, onde a gente exerce o nosso trabalho, e aí eu conheci, falei, olha, aquela maluca é a professora da Salvador, mas é o jeito dela fazer, e envolve muita gente. E aí criou-se o corpo falante. Explica pra gente o que é essa ideia de corpo falante, e as pessoas que você envolve lá, que ficam, assim, 200% envolvidas com todo o trabalho que você faz. O corpo falante é uma ideia que surgiu já há algum tempo, e a gente já vem trabalhando em cima desse nome, então é corpo falante, mente dançante. Então eu gosto desses trocadilhos de palavras, porque o corpo fala o tempo inteiro. Então se a gente tem dor, é porque algo está acontecendo, algo você fez de errado, então ele está te avisando, ele está falando com você. Mas a gente não se atenta a esses sinais normalmente. Então precisa ser uma dor crônica já por bastante tempo pra gente passar a perceber. E a parte de mente dançante seria a união, então, de corpo e mente, porque se você está feliz com o seu corpo, com as suas atividades laborais, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, você tem um equilíbrio de corpo e mente, por que não uma mente que flui, dança, curte e percebe os sentidos? E se diverte, né? E se diverte acima de qualquer coisa, porque sem diversão na vida, a vida não faz sentido. E aí, pessoal, é um sucesso que vocês não têm ideia. Então quem acompanha sabe do que eu estou falando. Agora quem não acompanha, dá uma olhadinha como é que é a questão. Quando ela faz lá no arpoador, quando ela executa algumas funções, alguns exercícios lá no Jardim Brasil e também na Praça da Matriz. Acompanhe aí. Acompanhe aí. É sobre ser abrigo e também demorada em outros corações. E assim ter abrigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria o prazer, se fosse assim. Viu? Que loucura, cara. Quanta gente feliz. Então, é questão de falar assim, olha, não vou fazer porque tenho a idade avançada. É balela, tá bom? Lá você viu que tem muita gente boa. Eu acompanho o trabalho dela. Eu vejo a alegria das pessoas que estão com ela lá no Corpo Falante. Os laranjinhas, os que não usam laranjinha também, todos vão lá fazer. E esse é importante. O trabalho que ela faz, a prevenção também na questão da saúde, que ela também é envolvida com o Departamento de Saúde. Ela sabe realmente o que é esse peso do seu trabalho. Então, isso é muito importante. Esse benefício que você traz para essas pessoas que participam com você do Corpo Falante, Mente Dançante. É isso. A gente tem pessoas que vêm do Guaraú, de Itanhaém, aqui de Peruíbe mesmo. Mas com as transmissões, motivam outras pessoas também de outros estados e até de outros países. Porque a gente tem pessoas cadastradas que acompanham a gente, que às vezes mandam recadinhos do Japão, da Austrália, de Portugal, alguns amigos que tem lá, na Espanha. Então, é um grupo que vai contaminando todos ao redor. E as pessoas vêm de livre e espontânea vontade. Acordam cedo, estão 8 horas da manhã lá fazendo exercício. E essas pessoas se sentem tão felizes que querem passar essa mesma sensação para outras pessoas. Então, vão compartilhando e vão passando e vão fazendo esse trabalho crescer cada vez mais. Tem alguns educadores físicos que a gente dá orientação para proporcionar esse tipo de trabalho também em outros lugares. Como em Barueri, que a gente já tem um trabalho lá também. Então, as coisas estão crescendo. E é importante as pessoas estarem felizes do que estão fazendo. Porque ficar com dor em casa é muito ruim. Fazer fisioterapia também nem sempre é tão legal. Então, por que não transformar uma atividade que poderia ser ruim em uma atividade prazerosa? Então, a pessoa vai feliz para trabalhar o corpo e a mente. É isso aí. Bom, você acompanhou aí, está acompanhando a nossa entrevista aqui, algumas imagens do que ela faz. Mas, se você ainda não conhecia, eu queria que você agora explicasse. O trabalho que você faz é uma atividade, uma prestação de serviço hoje, que era voluntariado, você faz hoje pela Associação de Eventos Desportivos, que presta serviços à prefeitura, mas é aberto ao público. Então, quem quiser participar realmente, quem quer fazer com que o corpo seja cada vez mais falante, o que a gente tem que fazer? Fala pra gente, explica aí, de repente fala, não, tem que pagar nada. 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 É totalmente um benefício a você, um prazer que a gente tem como fazer parte dessa equipe e ver você feliz, ver você satisfeito e com saúde. Isso é importante. É isso mesmo. Começou com um projeto social. Devagarzinho as pessoas foram conhecendo e foram reconhecendo o trabalho. E hoje é só você chegar, cadastrar, fazer uma fichinha, mas totalmente aberto, totalmente gratuito. Então, basta chegar, os laranjinhas vêm de livre e espontânea vontade, então as pessoas sempre têm uma camiseta laranja, passam numa loja, vê lá uma camisetinha laranja, aderem ao grupo, só pra gente ter uma identidade visual ali e as pessoas poderem identificar a gente. Totalmente gratuito, então, quartas e sextas, às 8 horas da manhã, na Praça do Arpoador, às 9h30 de quartas e sextas, no Jardim Brasil. Lá na entrada da cidade, lá no Trevo, no Posto de Saúde, lá da Vila Herminda, às 8h da manhã e às terças e quintas, caminhada na praia em frente ao Pier Box. Tá aí. Tá aí pra você conhecer um pouquinho mais os locais, né? Que a professora, a doutora aqui, transmite essa alegria, essa saúde pras pessoas. Mas se as pessoas quiserem, de repente, tem aqui o estúdio, onde você tá, hoje é quarta-feira e você exerce aqui uma questão mais particular, não é isso? Se eles quiserem realmente, eu não, eu quero uma coisa mais entre os exercícios, como é que faz? Tem algum telefone, tem contato com você? Pode passar aqui, aqui, tá aberto, tá opulpa, depois paga um caixazinho pra gente. É assim, aqui no estúdio é um pouquinho mais direcionado, mais focado, mais dirigido, não que na praça, nos outros lugares não seja. A gente trabalha o todo e o global. E aqui também. Mas aqui são números de pessoas mais fechados, mais específicos, trabalhamos grupos musculares mais direcionados. A gente tem os equipamentos de pilates, tem a bola, então aqui chama estúdio PiloArte. Quem quiser, só entra em contato pelo Facebook mesmo, profa Andréia Salvador, agenda o horário comigo e vem pra cá experimentar um pouco do pilates e um pouco da técnica corpo-falante, né? Que o corpo-falante não é uma técnica específica. Não é, ah, você dá pilates? Dou. Yoga? Também. Dança? Também. Educação sensorial? Também. Então o corpo-falante foi uma técnica criada pra juntar todos esses elementos, o que tinha de melhor de cada área, tanto da fisioterapia quanto da educação física, que eu também sou educadora física, junto com artes, e transformar isso em uma atividade prazerosa. Então pode vir e experimentar aqui também, se você quiser. Tá aí, tá aí, você conheceu todas as opções que você vai ter pra que você deixe o seu corpo-falante realmente. Em vez de ficar em casa sentado lá, olha, ah, eu tô com it, it, it. It vem aqui pra fazer uma atividade que esse it vai tirar do seu cardápio. Professor, obrigado. É um prazer conhecer você, é um prazer participar das atividades. Um grande beijo novamente a todas as pessoas que participam do corpo-falante, que eu acompanho. O trabalho é fantástico. E a gente só tem a agradecer. Agradecer em nome do esporte, agradecer em nome da cidade, pelo seu empenho e a sua dedicação realmente à saúde e dar alegria pra essa juventude da terceira idade que a gente acompanha, né, ver a felicidade de todos eles. É um grande prazer. Obrigada pelo convite, obrigada pela entrevista. E é isso, então todos estão convidados pra praticar atividade física, pra ganhar qualidade de vida, porque o resultado é qualidade de vida, quem quiser aprender sobre a técnica também, vem e procura a gente, que a gente conversa à parte. É isso aí. E olha, o programa Esporte vai ficando por aqui, mas a novidade é o seguinte, a gente vai pedir a atualização pra ela, ela passou alguns vídeos pra gente, e a gente vai, com prazer, colocar em todo o programa, a gente vai abrir um quadro e colocar essa questão da saúde com a professora Andréa Salvador, pra você ir acompanhando alguns exercícios ou uma atividade grupal lá na praça, e logo, logo, a gente vai, assim, fazer um contratinho com ela e criar aí, quem sabe, um programa corpo-falante, pra que você, através do vídeo, tenha também essas aulas que a professora pode chegar até você através da nossa TV+. O nosso programa fica por aqui, obrigado mais uma vez. E olha, Esporte é Vida, Esporte é Saúde, a professora também traz muita saúde, e fica com a gente. TV+, com você, é mais novidade, é mais esporte, é mais saúde. Beijo no coração e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.